Antes da inauguração oficial, as obras estavam paradas há cerca de dois anos. Arquibancadas, vestiários, piso e a tão esperada piscina olímpica estão sendo testados durante a realização da fase final dos Jogos Escolares do Amazonas. Para a gente ter um significado sem tamanho, saber que hoje, já no primeiro evento teste, a gente conseguiu alcançar vários itens que estavam sendo averiguados desde o início pelas confederações e a Federação Amazonense de Latação. A piscina, que é apenas um dos itens do Parque Aquático da Vila Olímpica, que estava inativo para a população de Manaus, já foi palco de atletas consagrados mundialmente, como o recordista Michael Phelps. Para iniciantes como o Kevin, de 13 anos, competir aqui pela primeira vez foi um privilégio. Foi bastante interessante, porque é uma piscina olímpica e já nadaram vários nadadores profissionais, que eu achei bastante interessante nadar aqui. E depois de ganhar medalha de ouro, não é difícil adivinhar o que Kevin pensa para o futuro no esporte. O meu objetivo é chegar nas Olimpíadas, para poder incentivar os atores a ter esperança em mim.